Salve galera! Vocês gostam de quiz, jogos e curiosidades? Bem-vindos ao canal Super Quiz! E o vídeo de hoje é... Titãs de Attack on Titan versão emojis. Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e deixe seu like se gostar do vídeo. Agora bora para o vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí pessoal, gostaram dos emojis dos Titãs de Attack on Titan que o Super Quiz fez para vocês? Em breve teremos jogos legais com esses emojis também. Conta para mim também nos comentários qual emoji você achou mais legal. Pessoal, me mandem também nos comentários sugestões e ideias para vídeos novos. Já deixe seu like e se inscreve para ver mais vídeos iguais a este e até a próxima!